Pensando em tudo só É chão que chega a dar o nó Um homem para se envolver Difícil, difícil como o bicho se render Açude quando o ar se vê O verde se avisa em ar E as garças dele vem beber Como faço eu pro teu olhar Desvão que faz pensar em nós Resiste que eu chego já Depois que fui te conhecer Jamais de mim voltei a lembrar No ar e mais parece um sol Ninguém vai machucar você Só vim pra te fazer sentir Você pra me fazer viver Eu tô pensando em tudo que sobe Eu tô pensando em tudo que sobe É chão que chega a dar o nó Um homem para se envolver Difícil, difícil como o bicho se render Açude quando o ar se vê O verde se avisa em ar E as garças dele vem beber Como faço eu pro teu olhar Desvão que faz pensar em nós Desvão que faz pensar em nós Quem vai machucar você Só vim pra te fazer sentir Você pra me 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 fazer sentir Maravilhoso Maravilhoso Andar Manda Manda e desmanda Um beijo Onde passa e canta O seu sobrenome é desejo O seu sol se levanta E me tira do som e do céu O sol para o vivo é sem banta Você manda me deixar aéreo O seu sorriso faz verão Siga-nos de ar Que estere embora o seu caminhar Abre as varandas do meu coração Que estão sem mar Siga-nos de ar Faz o paraíso visitar O seu sorriso de constelação O seu sorriso de constelação Manda, manda e nos manda um beijo Onde passa e canta O seu sobrenome é desejo O seu sol se levanta Onde passa e canta Onde passa e canta Onde passa e canta O seu sorriso de constelação 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 O seu caminhar O seu caminhar Abre as varandas do meu coração O seu corriso de constelação O Valdir as vorandas do meu coração O seu sorriso de constelação O seu sorriso de constelação O seu sorriso de constelação O seus corriso de constelação O seu dor em simultelação Amém.